Música Vou matar no Iaquinho, o meu freestyle quando eu faço é sempre intuitivo Porque você sabe que eu vou fazer no improviso, meu talento é grande, mas pra ser diminutivo Então você calma, que nem seu grupo, um triple é de saluco Sinceramente esse é o interlúdio, você sabe o que eu faço e eu sigo o meu caminho igual o seu talento O meu talento é gigante, talento se expande, eu faço meu rap de coração No final eu faço minha rima, meu parceiro que eu falo, um molão Ele aluga o triplex, rimando agora, ele só rabela Ele aluga o triplex, construa um na favela Ai mano, eu pego minha pinta, acredita que eu faço meu show, que aguinho de ingas Só que você sabe, meu mano, que a rima aqui demorou que eu faço minha rima No hip hop, meu mano, rimando agora, você é demente Você é aluga o triplex, e eu construí o nossa band Ele falou que na favela, se construir pode ir pá Mas na sua favela, quantos que vai te ajudar? Por isso eu vou mostrando, na terra, na garoa, a única coisa que eu devo é o castelo pra minha coroa O castelo pra sua coroa, minha coroa não é rainha Ela é flebeia, meu mano, e no final ela sempre vem na minha A coroa que é rainha, esse é o proceder Se é rei, ele é monarque, se é monarque eu mato cinco deles Minha coroa também não é rainha, eu provo que você é sequela Rimando desse jeito, você sabe que na minha frente não passa de um vela Eu vou rimando pra todo mundo, por isso que você é um sequela Minha mãe não é uma rainha, mas eu vou dar uma vida de rainha pra ela Ela não quer uma vida de rainha, parceira, ela é ilesa Ela também não é realeza, ela só quer a comida na mesa Sabe por que, meu parceiro, hip-hop é essa verdade Minha mãe não sonhava ocultando, minha mãe sonhava eu lá na faculdade E você foi, eu já pergunto, eu não sei se foi, mas você sabe que eu sou vagabundo Enchi a geladeira, você sabia sim E o prato principal vai ser o iaquinho aqui É o iaquinho, o prato principal encaixei no vídeo Resiste, você sabe que eu faço meu rap e no final das contas ela já persiste Sabe por que, meu parceiro, o rap do cara é entulho Você enche a geladeira, enche o coração dela de orgulho Vamos e palmas, Ana Leste Muita ideia, muito flow, certo o debate Batalha de argumentos Vamos lá, hein, do Santos Pronto de rima Fala do que gostou das rimas de Ducla Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Yaguinho Yaguinho para a próxima fase, certo? Tchau, tchau, tchau